Esse óbvio é diferente de todos os óbvios que eu conheço no Roblox, porque ao invés de você ir pulando num parkour normal, você tem que ir de tirolesa e desviar dos obstáculos, gente. Então, vamos lá jogar esse óbvio aqui. Então, eu já tô na fase 4, mas olha só, se eu não for do tempo certo, eu morro por causa do bloco ali de veneno. Calma aí, então eu tenho que calcular muito bem pra eu conseguir. Ah é, passei, gente. E são mais de 60 fases pelo que eu vi, gente. Ok, essa aqui eu achei de boa. Achei de boa, achei fácil. Eu acho que eu ainda tô nos níveis fáceis, né? Deve ter mais difíceis. Não, não, não. No final. Nossa, gente, no final. Se fosse um pouquinho antes, já dava certo. Quando ele começar aí, eu tenho que ir. Ah, não deu tempo. Calma, calma, renasce, Natasha. Se eu for agora, vai dar tempo. Se eu for agora, vai dar tempo. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. E consegui, gente. Consegui. Nossa, eu vi que tem muita gente travada nessa fase aqui, gente. Gente, é tão difícil assim. Eita, pelo visto é. Pera, se eu for na mesma velocidade do bloco, talvez ele não me alcance, não. Gente, é difícil, hein? Eu pensei que ia ser fácil ali pelas primeiras fases, mas não é tão fácil assim, não. Nossa, ele vai vir bem na hora. Calma, a gente tem que parar pra calcular exatamente o momento certo. Aqui, ó, que ele passou por mim. Eu passei por ele. Não, 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 não. É, fácil. Deu quase certo, gente. Calma. Nós não vamos desistir. Calma. E se eu for junto com ele? Ah, eu já fiz isso na primeira e deu ruim, né? Calma. Não, não, não. Eu consegui. Gente, deu certo. Quase que deu ruim, mas deu certo. Ok, estou no nível 8. Que nível vocês acham que eu vou conseguir chegar? Comentem aí nos comentários. Eu quero chegar pelo menos no 20. Vamos lá, gente. O que faz é essa? Estamos num corredor. Eita. Eita. O que é esse? Um bloco de veneno ali, gente. O que aconteceu? Pera aí. Ah, entendi. Ele aparece do nada. Pera aí, mas eu não vou desistir. Aqui, aqui. Vai, 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 Natasha. Por favor, que não apareça nenhum outro. Não. Bem na hora. Calma. Se eu ir correndo, eu acho que eu pego mais impulso. Olha. Aqui, ó. Peguei bastante impulso, gente. Vai aparecer ele de novo. Não, vai devagar. Não, Natasha. Deixa eu pensar, gente. Uma eternidade depois. Meu Deus, gente. Eu nem acredito que eu consegui passar depois de meia hora tentando. Meu Deus do céu. Nossa, gente. Foi muito difícil, mas eu consegui. Vamos lá. Olha se eu faço. Terquires. Ai, que bonito, gente. Tá. Eu espero que as próximas não sejam tão difíceis que nem aquela. Porque aquela ali pareceu uma fase hard, gente. Então tem bastante gente presa nela. Meu Deus, mas não é impossível, não. Mas que eu quase desisti. Eu quase desisti, hein. Eu tava quase comprando skip. Eita. E agora? Ai, eu queria que isso aqui... A gente tem que escolher o certo, né? Calma. Tá. Esse não era o certo. Nossa, o pior é que a gente tem que ir em cada tirolesa agora pra adivinhar. Tá. Tá. Aquela não era a do meio. Ok. Eu sinto que é essa. É. É a do meio, a da esquerda. A da direita. Direita. Não, não era... Nossa, gente. Esse aqui não tem nem como burlar o sistema. Tá. A do meio. A da esquerda. Tá. Eu fui na da direita. Então eu vou na do meio de novo, gente. Do meio? Não. Esquerda, esquerda. Ok. Essa aqui vai ter que ser a direita, né? Porque é impossível ser tantas... Tantas coisas iguais, né? Tá. Do meio, a da esquerda. A da esquerda de novo. E agora eu vou na direita. Vou na direita, direita. Por favor, que seja direita. Não era direita. Gente, esse aqui é pra você estar estressado, né? Mas vamos lá. Tá. Esquerda. Tá. Pera. Esquerda de novo? Ok. Esquerda de novo. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, gente. Direita. Agora tem que ser direita. Aê! Era direita. Uhul! Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra me ajudar a passar essa próxima fase. Que a gente tem que passar por uma parede? Gente, que isso? Meu Deus! Eu acho que eu tô forte, hein? Tô derrubando até paredes no Roblox. Eita, esse noob, ele vai querer me matar. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Olha, ele tá vindo pro meu lado, gente. Eu vou ter que passar correndo. Vai, Natasha. Não! Não, 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 não. Gente, ele caiu. Eu sobrevivi. O noob não me alcançou. Noob, não foi dessa vez. O que é isso? Meu Deus, tem uma carinha. A carinha me derrubou. Eu não acredito que a carinha me derrubou, gente. Calma. Ai, que susto. Ela deu um derro. Meu Deus. Calma, a gente tem que calcular. É muito cálculo. Eu tenho que pensar muito. Quando ela aparecer, eu vou. Aí. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Aí, gente. Ó, só a questão de ser calculista. Ser muito calculista. Vamos lá. E agora? Temos que descer. Eu espero que não tenha mais uma carinha dessas aqui no meio, gente. Senão eu vou levar um susto. Nossa, essa tirolesa aqui é gigante. Eu pensei que a gente ia pro parkour lá. Mas a gente tá dando uma volta aqui. Eu acho que esse estágio aqui é pra gente relaxar, né? Eu espero, porque imagina eu morrer nessas alturas do campeonato. Ou melhor, nessas alturas dessa tirolesa. Pelo menos eu estou curtindo a vista aqui do solzinho. Vamos lá. Aqui agora tem um parkour de verdade, gente. Vamos lá. Agora eu vou subir de volta. Meu Deus do céu, gente. Que jogo legal. Nunca imaginei um parkour de tirolesa no Roblox. Vamos lá. Curti mais um pouco a vista. Porque depois de tanto sofrimento, eu mereço um descanso, né, gente? É verdade. E vamos lá. Olha o tanto de tirolesa que tem lá. Parece um monte de pinos, não sei. Um monte de... Aqui é esconde de varal, gente. Não parece que é esconde de varal. Meu Deus. Ok. Eita, agora tem um monte de nobe. Eu pensei que eu tinha me livrado deles. Mas pelo visto que tem mais. Agora o meu objetivo é sair com vida daqui, gente. Ó, aqui ali é esse cara conversando. Então eles nem me viram. Vamos lá, passar pelo próximo nobe. Vamos passar por esse aqui. Ó, meu Deus. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Socorro. Caí. Vamos lá, gente. Vamos passar aqui pela corda bamba. Eu não sei se é uma corda bamba ou se é um caminhozinho, né? Vamos passar pelo caminhozinho aqui, então. Vamos lá. Que isso? Gente. Ó, uma menina aranha aqui. Gente. Como é que funciona isso? Uma tirolesa que sobe. Eu nunca vi isso. Eita. Ah, não. Ah, entendi. Entendi, gente. Gente, tá. Vou ter que ser muito rápida. Eu vou ter que ser muito rápida aqui. Tá, calma. E dessa aqui eu vou ter que pular pra onde, meu Deus? Acho que eu vou ter que ir pra lá, hein? Eu vou ter que ir pra cá. Espero que eu não caia. Aê! Consegui. Já tô no nível 19. Será que eu vou pro 20 já? Eu acho que eu tô chegando no 20, hein? Vamos lá, hein? Meu Deus do céu. Mas são mais de 60 níveis. Mas passar 60 níveis em um vídeo vai ser meio difícil, gente. Então eu desafio você a passar esse jogo aqui, gente. Você que tá assistindo esse vídeo aqui, fica aí o desafio pra vocês... Como é que eu caí? Ah, não. Mentira que eu vou ter que passar tudo de novo. Gente, eu tava bem feliz. Nossa. Vou ter que passar tudo de novo. Eu nem reparei que ali eu tinha que pular. Meu Deus, quase que eu caí aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer naquela ali, gente. Aquilo ali parece ser muito difícil. Pera, eu vou ter que ir muito, tipo, em cima aqui, ó. Calma. Eu vou ter que ir pra frente. Aê! Me pegou. Deu boa, deu boa. E vou vir pra essa. Agora eu tô sentindo uma vibe mais parkour, gente. Porque antes tava meio estranho. Tava só... Tava muito fácil, né? Apesar de ter uma sala complicada, tava muito fácil. E agora? Tá, é só eu esperar ele subir, não é? Eu creio que seja isso. Vou esperar eles passarem. Aê! Vou, vou, vou. Corre, 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 Natasha! Aê! Não vai dar tempo de eles me pegar. Ah, foi fácil, gente. Pensei que ia ser difícil. Que fase é que eu ali? 21 tubo água! Ebi! Massa! Uhul! Gente, o tubo água é invisível. E já caí na tirolesa. Aquelas coisas aqui são assim. Você tá do nada no tubo água. Daí você vai pra tirolesa. Que fase eu tô na fase 21. E agora? Na fase 22, né? E agora a gente tem um labirinto. Eita, gente. Olha, eu sempre vou pra direita nos labirintos. Então, aqui não vai ser muito diferente. Ou talvez seja. Porque eu vim pra direita e não achei nada. Vamos vim pra cá. Eita, aqui ó. Tem uma subida, hein? Nossa, são dois andares de labirinto, gente. Tá, agora tem que ser pra direita, né? É meio difícil não ser. Ah, não, gente. Pera. Tô perdida. Tô ficando tonta aqui já. Pera, eu voltei pro mesmo lugar? Calma, é daqui que eu vim? Ah, eu voltei pro mesmo lugar. Pera. Eu tô muito perdida. Gente, que labirinto difícil, hein? Ai, ali ó. É ali embaixo. Pera, vamos voltar. Vamos descer. Vamos descer de novo. Eu tenho que dar um jeito de chegar ali. Agora como? Como? É um mistério, gente. Aqui ó. Aqui ó. Tem um caminhozinho. Ou talvez não, gente. Meu Deus, que caminho difícil. Pera. Aqui não. Gente, eu já me enganei de caminho umas 10 mil vezes. E tá tudo bem. Calma, acho que... Ah, aqui atrás? Nossa, tava embaixo da escada esse tempo todo. Não creio, gente. Mas achamos a tirolesa. Uhul. Vamos lá, então. E... Pronto, gente. Essa fase aqui, rosa. O que será? Ah, é o caminho que some. Que bonitinho, gente. Ah, não é bonitinho nada. Tem lava ali embaixo. Ah, eu não peguei a tirolesa. Ah, eu tenho que pegar a tirolesa que tá ali embaixo. Nossa, é mais difícil do que eu imaginava. Gente, peraí. Porque agora eu vou ter que achar o caminho aqui da tirolesa. Meu Deus do céu. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Consegui. E... Aê, gente. Mais uma fase. E cheguei no nível 24, gente. Mas o resto eu deixo pra vocês explorarem entrando aqui no jogo que vai estar aí na inscrição. E, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.